Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos, assim como eu faço e todos os desenhistas profissionais? Clique agora mesmo no primeiro link da descrição e descubra um método rápido e simples para aprender a desenhar e a colorir seus desenhos. Fala galera, no vídeo de hoje ele vai desenhar o passo a passo do Neji, foi muito pedido por um dos inscritos, então hoje vai ser o passo a passo do Neji, de como desenhar o Neji Ryuga passo a passo. Primeiramente vamos começar com um círculo, pode fazer ele bem grande e vamos fazer um pouco de meio perfil, ele está de meio perfil, um pouco para esse lado. Então a linha dela não vai sair exatamente no meio, ela vai ser mais para cá, puxada para esse lado, vai ser mais diagonal, assim como eu estou fazendo aqui. E ele vai estar olhando um pouco para cima, essa parte do queixo vai estar mais visível, ela vai estar maior do que o costume, ele vai estar olhando para cima. Então aqui está a linha do meio, aquela linha que costuma passar aqui no meio, como ele está no meio perfil, ela vai ficar mais para esse lado, onde passa o nariz. Você bota essa linha, onde vai passar o nariz, ele vai ficar mesmo aqui, para fazer essa linha dos olhos, a gente vai pegar o meio do círculo, que é mais ou menos isso aqui, aí, tem o meio do círculo. E você vai passar a linha também na diagonal, ela vai fazer essa curva, tanto embaixo como em cima. No olho, você vai deixar mais ou menos esse espaço, ele está com o olho bem fechado, como se estivesse nessa referência que eu peguei depois de uma luta, então pode fazer um espaço bem pequeno. Como eu estou fazendo no vídeo. Aqui nós vamos deixar um espaço desse tamanho, desse outro lado também, do mesmo jeito. Aqui, vai ser um pouco menor, esse olho, como está no meu perfil, só que não é muito. Aqui vai ser um pouco maior do que esse retângulo, e já esse daqui vai ser maior. O lado que fica mais escondido, o olho fica menor, e o lado que aparece mais, fica maior. Ou seja, quando o rosto é meu perfil, sempre vai ser essa sequência. Um quadrado menor, o do meio um pouco maior, e esse maior um pouco. É maior do que o do meio, seguindo essa sequência. Aí, quanto mais escondido tiver, mais o seu olho vai ser menor. Vamos deixar claro isso. Infelizmente, é pouco tempo, né, fica muito difícil passar isso em um único vídeo. Então, só faço o básico mesmo aqui. Pra fazer o olho dele, bem simples, é puxar uma linha aqui, bem no meio dessa linha aqui, nesse quadrado, né, nunca saia. E aí, quando fizer isso, né, esse tracinho aqui, você vai puxar outra linha na diagonal, até encostar lá em cima. Quando chegar aqui no meio, mais ou menos você desce, essa linha. Não sei como eu estou fazendo. Não tem muito segredo nisso. E aqui, você vai puxar outra linha, né, pra definir até encostar aqui nesse quadrado. Desse outro lado, você vai fazer apenas a base, né, desse jeito. E aqui dentro, vai fazer a íris. É a bolinha do olho. Aqui embaixo, vai fazer um traço, né, como eu disse, tá com uma expressão bem cansada. Então, tem que ter esse traço aqui. Aqui alguns arranhões. Do outro lado, do mesmo jeito, vai puxar uma linha aqui, saindo daqui desse meio. Quando chegar aqui, você não encostar. Você vai vir com outra linha, né, e vai fazer esse mesmo movimento curvado aqui, aí. Quando chegar aqui, você desce. Mais ou menos até aqui. Assim. Aqui, do mesmo jeito, né, você vai escurecer um pouco esse traço dessa linha. E fazer a outra íris. Essa bola vai estar maior, né, porque esse olho é maior. Lembrando o que eu disse no começo do vídeo. E aqui embaixo também vai ter outro traço, né. Debaixo do olho. Começa com os traços. Feito isso, aqui em cima do vídeo vai ter mais alguns traços, né, pra definir mais a cara. É bastante importante fazer isso pra... Pra você não ficar com mais expressões, né. Isso não é sobrancelha ainda. Do outro lado também, do mesmo jeito. Bem simples de fazer. Você passa uma linha aqui. Um pouco inclinada. E depois passa o traço por cima, passando um pouco. É pra fazer a sobrancelha, né. Tá bem elevada, tá com o olhar bem relaxado. Então, você vai passar uma linha seguindo o olho. Aí, quando chegar aqui, você vai descer um pouco. E vai puxar um traço assim, hein. Começa fino aqui, né. E depois vai engrossando. Até engrossar um pouco aqui no final. Do outro lado, basicamente, a mesma coisa. Você vem mais ou menos até aqui. Puxa uma linha seguindo... Essa elevação desse traço aqui que eu fiz. E aqui é o contrário, né. Aqui você tá aí grosso. E afina. Pra fazer aqui mais alguns traços, né. Do nariz. Pra fazer o nariz dele. Ele vai ficar mais ou menos aqui o final dele. Como eu disse, tá um pouco olhando pra cima. Então o nariz ele vai tá amostrando mais, né. A parte do nariz. Chegando aqui, você vai fazer uma dobrinha. Mais ou menos assim, hein. Que é pra esse movimento aqui que eu fiz. Aqui é pra fazer... Aqueles buraquinhos que tem dentro do nariz. Né. Bem... Também tem esse segredo. Como ele está quase encostando aqui, né. Nesse círculo. Ficar aqui um pouco isso. Ficou muito quadrado. Aqui do outro lado também... Né. Essa parte fica mais escondida. Que é tipo um triangulozinho, hein. Só que tem um pouco maior. Que é o buraco do nariz. Sempre essa parte mais escondida. Como eu falei. E aqui finalizando o nariz. Aqui tá o nariz. A boca dele. Ele tá sorrindo. Então... Essa parte vai amostrar mais. Aqui a outra. E aí já tem espaço, né. Mais ou menos entre o nariz e a boca. E aqui vai ser menor, né. A... A parte da boca. Embaixo da boca. Sempre esses personagens tem um traço, né. Pra definir os lábios. Aqui vai ter um traço assim, né. Com a curva pra baixo. Já quase finalizando, né. Então... Agora vamos fazer o cabelo dele. Aqui vai começar a sair alguns fiapos. E aqui vai fazer esse movimento aqui, hein. Saindo um pouco do círculo. Você pode vir assim, nessa mesma perspectiva. Né. Tem essa linha assim aí. Abrindo um pouco. O rosto dele. A bochecha, né. Aqui o queijo dele vai ficar mais ou menos aqui. Como eu disse, essa parte fica bem mais amostra, né. Então... Você vai deixar... Veja aí a proporção, né. Do olho. Eu sempre uso assim, aí. Do olho pro nariz. Do nariz pra boca. Pra poder... Aqui você vai deixar um espaço, aí. Pouco mais... O mesmo tamanho do... Que você deixou... Do... Da linha debaixo do olho. Até a linha do nariz. Como vocês podem ver. Então... Deixa mais ou menos esse espaço aqui, aí. Depois que você fizer a boca. Pra fazer o espaço entre esse traço. E até a parte do queixo. Então eu vou apagar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, é pouco tempo, né. Então, umas coisas... Mas vai pausando que você vai conseguir também. Aí aqui você vai só juntar, né. Você vai... Você tem que ver o rosto do personagem, né. No caso, eu vou dar essa minha referência. Então aqui... Não pode nem juntar muito, né. Nem deixar muito longe pra não ficar muito gordo. Você tem que ver a anatomia do personagem. Né. Você tem que seguir em uma linha. Onde ele... Onde depende da bochecha do personagem. Até muito próximo à boca. Aqui, aí. Você vai... Sai mais ou menos aqui. Deixar esse espaço, né. Nessa diagonal, assim. E aqui você vai juntar. É bem simples também. Só ter paciência. Prestar atenção. Não tem muito segredo. Aqui vai ficar a orelha dele. Nosso negir. E aqui o pescoço. Do outro lado, do mesmo jeito, né. Só que vai ficar mais amostra. A gente vai seguindo essa perspectiva. Nesse rosto. Quando chegar... Eu posso fazer uma linha aqui embaixo. Pra você achar melhor. Pra você não se perder, ó. Veja a distância que eu tô deixando. Entre essa linha aqui que eu fiz agora. Vou chegar mais ou menos aqui. Nessa parte da boca. Que é a parte do maxilar. Você vai dar uma leve dobra. Porque... O cabelo vai... Cobrir essa parte. Aqui vai ter mais alguns... Fiapos, né. Desculpa chamar fiapos, né. Alguns fios de cabelo. Pode cobrir o olho. Vai dar um efeito bem bacana. E você vê até aqui nessa parte de baixo do círculo. É bem fino esse. Aqui desse lado do mesmo jeito. Faz alguns fiapos. E aqui você já vem com o cabelo mesmo. É um cabelo grande. Esse do Neji. Até... Encostar nessa parte de baixo. Assim como eu tô fazendo. Aqui como é o esboço, né. Sempre o conceito de você fazer o esboço mesmo. Pra depois passar limpo, né. Se eu usar uma mesa de luz. Ou... Uma mesa que você tiver de vidro aí. Porque o esboço, ele... Você sempre risca muito, né. Sai muito riscado. Aqui a gente vai seguir essa... Aqui. Aqui também tem outras... Outra franja. Outra... Fios de cabelo, né. Vamos dizer assim. E aqui você vai subir até em cima. Aqui na peça dele. Vamos fazer aquele... Símbolo que ele tem, né. Muito simples de fazer também. Aqui é um X, né. No meio. Vamos fazer logo X aqui. Não tem o que dizer, né. Não tem segredo pra fazer X. É só você passar... Essas duas linhas assim, hein. Nós vamos pintar aqui. Só pra ficar mais bacana. E aqui você vai fazer o quê? Apenas esse movimento. Aí uma linha... Não reta, mas quase reta. Apenas um pouco inclinada. E no final você vai fazer esse movimento aqui, hein. Do outro lado do mesmo jeito. Só que o contrário, né. E tem essa inclinação. Vamos notar um pouco mais agora. Ficou muito fino. Em cima vamos botar aquela faixa, né. Como se você estivesse com curativo na cabeça. Então aqui é só você passar uma linha assim. E aqui outra linha por cima, né. Como se você estivesse com curativo. É bem simples essa referência. Fiquei uma bem simples mesmo. Até pra quem é iniciante, né. Que consegui fazer. Aqui vai ser o pescoço também. Tá indo sim. Tá indo sim. Porque ele tá indo pra cima, né. Então muda um pouco a perspectiva da anatomia. Bacana, né. Tá ficando. Aqui alguns traços, né. Pra definir o cabelo. Pra não deixar essa parte em branco. Do outro lado também do mesmo jeito. Aqui vai ser a roupa dele, né. Já finalizado já o desenho, praticamente. Se gostar, deixa seu like. Estamos aí quase chegando a 3 mil, né. Pessoal, depende de você agora. Compartilhe, divulgue esse canal. Com seus amigos. Para que possamos atingir mais e mais pessoas. Aqui o cabelo dele já tá passando, né. Tem um cabelo muito grande pra quem quer sinergia. E é isso aí. O vídeo de hoje. Foi basicamente esse. Aqui apenas alguns traços de roupa. E a finalizar o nosso sinergia. Esse eu não vou trazer ele colorido, né. Só assim mesmo. Vamos fazer aqui alguns arranjos nele. Pra ficar mais notório que ele saiu de uma luta. Aqui é só você fazer alguns traços. É bem de leve. Pra quem for colorir. Isso vai ficar vermelho, né. Não ficou sangue. Então ele vai estar um machucado, né. Pra mim, Meiji é um dos traços que eu mais gosto. Também do anime de Naruto, né. Sendo que no clássico. Ele tem muito valorizado. E depois esquecer um pouco ele. Então aqui um pequeno arranhão. Aqui embaixo mais alguns machucados, né. Na boca. Sempre tem que ter. Numa luta. Do outro lado do mesmo jeito. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, né. Se inscreve no canal. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Vou também assinar tudo aqui. Valeu, galera.